Música Eleu, confiante? Confiante, acho que hoje é o dia de alegria, acho que o Democratas está um símbolo de união, de união da base aliada e nós vamos, eu tenho certeza que esse é o primeiro passo para nós ganharmos as eleições no dia 7 de outubro. Como está o seu nome no interior, na capital? Olha, nós temos, eu tive a oportunidade de ser assessor do deputado federal, assim, né, como eu disse, eu passei desde janeiro procurando as pessoas que eu conhecia, na capital nós já tínhamos uma base, eu estou muito esperançoso aí com a vitória, agora eleição se ganha dia 7 de outubro, a gente não vai cometer os mesmos erros dos nossos aniversários que acham que se ganha jogo antes de entrar em campo. Tem ideia aqui, será vice? Não tenho, não tenho, vai ser surpresa aí para vocês, eu estou muito curioso, mas vai, já está grande, vai ser anunciado agora aqui? Vai ser anunciado. Você chegou a anunciar publicamente apoio a Ciro Gomes, acabou que o seu partido fechou com o Geraldo Alckmin, e aí? Olha, veja, primeiro a declaração que eu dei sobre Ciro Gomes, não foi uma declaração de apoio, foi uma declaração que eu, como militante do DEM, preferia que os democratas apoiassem a candidatura de Ciro Gomes, mas foi um homem de partido, consegui meu partido, o candidato a presidente do meu partido, anunciado hoje, que é Geraldo Alckmin, é o meu desde o outro. Zé Ronaldo, aí você tem que perguntar ele, mas eu seguirei meu partido.